Oi meninas e meninos, voltei para compartilhar o almoço com vocês. Eu terminei de fazer o almoço agora, agora eu vou temperar um pouquinho de salada de maionese. No outro vídeo eu falei que eu ia fazer uma saladinha e fiz um pouco de salada de maionese e fiz uma farofinha de ovo. É difícil eu fazer essa farofa de ovo aqui. Aí hoje eu perguntei ao Júnior, quer? Aí ele falou que queria, então eu fiz. Já fiz arroz, já fiz o feijão, acabei de desligar o fogo agora e fiz o franguinho também. Olha, coloquei três cenouras, eu acho. É, três ou quatro, acho que foi quatro cenouras, média e quatro batatas. Tem até muito aqui, para três pessoas. Mas quem é que não gosta de salada de maionese, né? Eu sempre abuso um pouco mais na cenoura, né? Então eu vou fazer essa saladinha simplesinha. Tem gente que coloca outras coisas aqui, né? Tem uns que botam maçã, cebolinha batidinha, olha. Ovo cozido aqui, o Carlos gosta muito de ovo cozido, mas o Júnior não gosta. Aí eu tenho que separar uma parte sem ovo, outra parte com ovo. Pode colocar aqui, passa sem caroço. Pode colocar outras coisas aqui, mas a tradicional é a batata e a cenoura. Mas eu já fiz muito com chuchu, botava chuchu também. Aqui, acabei de parar o feijão, o buranguinho está no esquema aqui, só falta ela aqui. Então eu vou abrir uma maionese aqui, ó, nova, para temperar essa salada aqui. Tempo hoje aqui no Rio de Janeiro, está um tempo chuvoso. Está chovendo, aquela chuvinha, né? Aquele sereno. Ontem choveu muito. Não sei quando esse vídeo vai paruar, mas hoje está chovendo. Se vocês escutarem algum barulho, ignorem. Está pegando o Júnior lá embaixo. Eu vou virar para cá. E o Júnior está arrumando a mesa. O Júnior está arrumando a mesa lá na copa. E pegou ele. Como ele não gosta de aparecer, eu virei um pouquinho o celular, né? É só mesmo para compartilhar o almoço. Um pouquinho do que eu estou fazendo no momento, né? Ainda tem que colocar o sabão líquido que eu fiz nas garrafas. Está de um dia para o outro. Ele está descansando ali o soninho da beleza dele. Aí eu já bati, já botei a cor, o azul tradicional, né? Do sabão. Aí depois eu vou colocar nas garrafas. Eu fiz o sabão líquido 2 em 1. Sabão e amaciante tudo junto. Isso é um jeito de economizar, né? E nesse momento que a gente está passando, lavando tanta roupa. Haja sabão, né? Meninas e meninos. Para poder estar gastando toda hora que sair na rua. Tem que estar lavando roupa. Então eu falei, quer saber? Vou fazer meu sabão líquido. Meu amaciante, porque são as roupas limpas. Então não tem porque estar gastando sabão. Deixa o sabão para as roupas com mais sujeira, né? Pronto. Fiz uma saladinha de maionese. Só. Não vou botar azeitona aqui não, que eu não quero. Quero só assim. Mas quem quiser colocar mais coisas aqui na salada de maionese. Olha. Tem gente que bota ervilha, milho. Eu não gosto de milho, não, na maionese. Mas é a gosto. Tem gente que coloca ervilha, né? Azeitonas, cebolinha batidinha, cebola, presunto cortado aqui no meio. Eu tenho até presunto, mas eu não costumo colocar não. É assim a tradicional, tá? Então eu vou levar vocês aqui para ver o almoço, que já está pronto. Tem que dar uma geralzinha aqui, mas ó, gravando para lá, gravando para cá. Então a minha maionese já está pronta. Vou colocar ali em cima da mesa. Pedir. Coloquei em cima da mesa. Vou guardar a maionese. Até tem um pouquinho aqui, mas eu já quis usar logo a nova de uma vez. Esse aqui. Se come no pão. Né? Tenho que lavar essa loucinha aqui, olha. Aqui, ó. Né? Para diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu dar uma lavada, que eu não gosto de pia com louça. Aí já vou almoçar e a pia não fica com louça, né? Diminui a louça. É um horário bom para almoçar. Aí eu vim compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, né? De eu estar compartilhando mais esse tempinho da minha rotina de casa com vocês. Agradecendo a vocês, todo mundo, a presença nos comentários. Muitíssimo obrigado. Quem se inscreve também, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Quem quiser deixar o WhatsApp, a manter o contato comigo, deixa aí nos comentários ou lá na comunidade. E assim que eu ver, eu entro em contato, deixo uma mensagem para vocês apagarem. Mas deixo o código da cidade. Porque tem pessoas que deixam o WhatsApp, mas não deixam o código da cidade. Aí não dá para fazer a ligação. Eu não sei que cidade que é, então tá, creidinha, creidinha, celestina, uma coisa assim. Você não deixou o código da cidade, por isso que eu não consegui mandar o WhatsApp para você. Tem que deixar o código. Não é mesmo? Senão não dá para manter o contato. Quero mandar um beijo para a Rita Santos, do canal Bebê Riborne, né? Rita Santos, aí em Pernambuco. Beijo para você, Rita. Muito obrigada pela visita no canal. Mara Dicas e Receita. E a Rita é lá do canal dos Bebê Riborne. Rita tem um canal de Bebê Riborne. Quem não conhece, dá uma passadinha lá para ver o canal da Rita Santos. Você vê os Bebê Riborne que ela tem. Cada um mais lindo do que o outro. E a Rita deixou o WhatsApp. E a gente sempre está mantendo um contatozinho. Tá vendo? Já gosto de adiantar aqui. E aí se eu não vim a lavar a louça, o Carlos vem. Aí já tem menos louça aqui. Fica organizado a pia. Deixa eu ver essa aqui. E a gente almoça ali tranquilo. Não fiz sobremesa porque tem bolo recheado na geladeira. E não fiz sobremesa nenhuma. Tem docinho do aniversário que sobrou. Então, não fiz nada de sobremesa. Ainda tem docinho. O bolo. Ó, bastante recheio. Se não, se fizer outra sobremesa, fica rolando na geladeira, né? Então, tá aqui. Espero que vocês gostem. Que eu estou compartilhando mais um pouquinho. Que às vezes as meninas reclamam. Ah, Mara, foi tão rápido o vídeo. Foi rápido demais. Aí eu sempre que eu posso, venho compartilhar o almoço. O almoço que eu fiz. Mostro pra vocês o almoço que eu fiz. Terminar. Já que eu comecei, vou terminar, né? Fica a minha na louça. Minas. Vou safar lá. Espero que vocês gostem, tá bom? Vão lá no Facebook, nos stories lá. Quem quiser pedir solicitação de amizade lá no Facebook, vai lá. No Instagram. Mara Silva 098. E GTV. No Rios. Estou sempre atacando por lá também. Aí, quem quiser ir lá, vai lá. Estou sempre dando um pulinho lá. Para interagir lá com vocês também. E muito obrigada a vocês que estão chegando lá no Ovo. Muita gente está chegando lá no Ovo. Muita gente está chegando no Face. Vocês que estão chegando no Face, muitíssimo obrigada. E a gente vai interagindo lá. Cada um curte as coisas que o outro coloca lá, né? É, porque os amigos do Face, tem que curtir as coisas dos amigos, né? Então, sempre que posso, eu estou lá. Não dá para ir toda hora lá no Face, mas sempre que eu vou lá, eu procuro ver quem postou alguma coisa lá, para eu curtir também. Pronto. Só falta esse pote aqui. Eu já terminei aqui a louça na pia. Aí, a gente pode sentar ali com calma, almoçar. E a pia não ficou cheia de louça. E ele tem nada chato de que você está almoçando, a pia está cheia de louça. Olha quantas que eu já tirei daqui, ó. Pronto. Esses meus dois secador de louça aqui, ó. Repalpa toda a obra. Pronto. Vendo, meninas? Conversando com vocês, eu já dei um tapinha nessa loucinha que estava aqui. Né? Já adiantei. E a louça está aqui, já escorrendo. Quando vem a louça, a outra para cá, essa já está escorrida. Está mais fácil de ir, né? Vou mostrar para vocês o almoço. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela companhia. Olha. Vou trazer vocês para cá. Aqui está o frango, ó. O franguinho. Bem coradinho, olha. Com bastante temperinha. Senti passadinho, né? Eu refoguei pouco feijão. Para abusar na maionese, olha. Feijãozinho preto, que nós carioca não ficamos sem comer feijão. A farofinha de ovo, tem batata palha aqui por cima, fica bom. E o arroz fresquinho, quentinho, fumaçando. É o nosso cardápio do almoço de hoje. Espero que vocês gostem. Tá bom? Ó, aqui é o sabão que eu ainda vou botar na garrafa. Olha. Olha quanto o sabão me rende. Olha, meninas. Olha só. Bem consistente o sabão líquido que eu faço. Daqui a pouco eu vou botar nas garrafas. Tem vídeo no canal como eu faço sabão. Esse eu turbinei. Dois e um. Sabão líquido com amaciante junto. Tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. E faça também para economizar os produtinhos. Sabão e amaciante. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.